Aí agora, mais aplausos, vamos lá, mais alegria, descontração, rodando, girando. Mas olha só que coisa, auditório animado, auditório mais feliz do Brasil, a salva de palmas pra vocês. Começa agora pelo SBT, dá mais um programa de sucesso pra você papai, pra você mamãe, pra criançada de todo o Brasil. Vem aí ela, que vai participar do quadro de perguntas e respostas, que rufem os tambores. Uma salva de palmas para Baliza, a menina monstro. O que é isso, que doido, que doida, pra que essa garrafa... Pra enfiar no seu c... O que é isso, meu casista, dá essa garrafa pra cá, dá essa garrafa pra cá, produção, pega a garrafa aqui, Pega a garrafa, pega a garrafa. Bem, 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 Maliza, mas vamos agora para as perguntas dos nossos queridos telespectadores. Eu quero... Olha só que coisa, tô vendo que você tá com a pele mais bonita, fez a barba hoje? Isso aqui é normal, porque eu tenho um problema de hormônio. Problema de hormônio feminino e hormônio masculino. Exatamente, e a mulher que tem mais testosterona do que progesterona, vira lésbica. O que é isso? O que é isso? Fica quieta, você não sabe de nada, o auditório não gostou de você, o auditório está te vaiando. Não vai a não! Não vai a não! Fica quieta. Vai, 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 vai! Vou chamar o Michael Jackson, vou chamar o Michael Jackson. Vou chamar o Michael Jackson, vou chamar o Michael Jackson. Vou chamar o Michael Jackson. Michael Jackson não! Então fica quieta. Se comporta. Você vai chorar? Engole o choro. Que cara é essa? Você é cara de monstra. Vamos agora para as perguntas dos nossos queridos telespectadores. Pergunta pra Maísa se ela gosta dos filmes do Jean-Claude Van Damme. Eu gosto muito do Silvio Santos, porque o Jean-Claude Van Damme faz várias coisas com o corpo, tipo assim. Você vem aqui do meu lado, uma cadeira, e vê desse meu outro lado, outra cadeira. O que é que você vai fazer? Você vai cair, atenção, peraí. Música, música para a apresentação da Malisa, a pequena menina monstro. Atenção. Um, dois. Três e já. Isto é incrível. É verdade que você está de contrato novo, Malisa? É verdade, Silvio. Na verdade, também, eu estou gastando bastante dinheiro. Mas você não tem que gastar dinheiro, porque você ainda é uma criança. Quem é que cuida do seu dinheiro, seu pai ou sua mãe? O meu pai. O seu pai? Sim. E ele dá quanto para você, de 100%? Ele dá pouquinho, dá só isso aqui, quer ver? Eu vou te mostrar. Você não pode andar com dinheiro, menina. Você não pode andar assim, eu tenho dinheiro, eu sou rica, eu sou rica. Você não pode? Eu sou rica, eu sou rica. Eu sou rica. O que é que é isso? Eu sou rica. O que é que é isso? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Guarda essa mala. Guarda essa mala, sua mala. Guarda essa mala. Joga essa mala para lá. Vamos continuando aqui o nosso show. Pergunta para Malisa se ela acredita em espíritos. Eu acredito. Porque além... 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 Eu acredito nos espíritos. Eu recebo espíritos. Mas quem é agora o espírito? Que está no corpo da Malisa. Qual o seu nome? Eu sou o Preto Velho. Você é o Preto Velho, mas qual o seu nome? No RG, qual o seu nome? Preto Santo Velho. E você tem quantos anos? Eu tenho um ano para... E você, você... Você está nesse corpo desta menina monstro e vai ficar por quanto tempo? Eu vou ficar até o tempo até que ela comece a se drogar. Namorar brasileiro. E virar a criança que vai na Sônia Abrão. Você vai ficar no corpo da criança que vai na Sônia Abrão. Exatamente. O que é que você vai fazer com o charuto? Vou comer charuto. Então vamos ir agora ao Preto Velho que come charuto tempo, quanto tempo. Ele vai degostar este charuto cubano Monte Cristaraca. Ele comeu o charuto. Ela come o charuto. O auditório fica desvantado. Ela come o charuto. E agora está vomitando o charuto. Vejam só quanta baba sai de sua boca. Parece um cachorro epiléptico. Ela fica... Olha só, parece que está saindo do corpo dela. Está saindo do corpo dela. Está saindo. Ela vai imitar agora um cachorro. Vamos à pergunta de mais um telespectador. Deixa eu ver aqui na minha ficha virtual. Pergunta para a Malisa. Qual a brincadeira na escola que ela mais gosta? Dá para você pular essa porcaria sem gritar. Pula caladinha. Senão eu te belisco. Pula calada. Manobras? Parou, parou, parou. Me dá esse brinquedo. Me dá esse brinquedo. Você está trabalhando. Não pode brincar na televisão. Pula, cima, pula. Televisão são números. Pula, cima, pula, você. Não, eu não vou pular. Por favor, cima. Não vou pular que eu não sei pular. Vamos ver que o Tidio Silva vai pular. Vamos lá agora. Aí, 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 aí. Parou, parou. Parou, parou. Meio visual. Infelizmente, não há mais tempo. Olha, joga o princípio para lá. Vamos ficando por aqui. Mas, ô, 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 Malisa. Oi. A cada semana você está ficando mais esperta, hein? Obrigada, Silvio Santos. Obrigada. Mas, graças a Deus, graças a Deus, que nós já fechamos o contrato com você por 10 anos. E agora, se a Record quiser você, só vai poder estar com o contrato com você quando você estiver com 16 anos. Aí você já vai estar sem graça, gorda e casada com o presidiário. Ué, mas pelo menos eu preciso estar daqui a 10 anos casada com o presidiário. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Porque você vai morrer lá. Até a próxima semana com mais um programa Malisa, a Menina Monstro. Tchau. Tchau.